Olá, meus queridos! De volta com as ervas e seus benefícios. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para poder acompanhá-los para cuidar da sua saúde. Tudo que nós pudermos fazer de prevenção cai muito bem para a nossa saúde. Gratidão! Eu quero deixar bem claro que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, porque é uma erva quente e ela tem muitos, muitos benefícios. E um estudo recente foi comprovado algo muito interessante, que veio só afirmar coisas boas sobre ela. Eu vou falar sobre astragalus. Astragalus. Normalmente as pessoas conhecem dessa forma, mas o seu nome científico é astragalus membranáceos. Membranáceos. Alguma coisa com membrana, né? Recomposição de membrana, reconstituição celular e tudo mais, que é a função desse chá. No caso, ele é muito conhecido como um elixir de longevidade há mais de 5 mil anos, utilizado na China. Tem uma grande história de que parece que a elite, aquele tempo dos imperadores, do pessoal elitizado, usavam esse chá diariamente, mas somente eles. Outras pessoas não poderiam utilizá-lo. E quando se era descoberto que você utilizou chá e não poderia porque era proibido, você simplesmente era morto. Eles decapitavam a pessoa, matavam a pessoa, porque não podiam. Era um chá proibido. Só a elite utilizava. Por causa dos grandes benefícios que ele nos traz. Então, como é um chá comprovado na região da China, Coreia, Mongólia e Sibéria, todos esses países utilizam já há muitos anos. E foi se propagando o benefício. É um chá imunomodulador, porque ele age com uma resposta, um aumento de resposta do sistema imunológico. Ele melhora muito, muito, muito o nosso sistema imunológico. Ele protege o nosso DNA e aumenta a longevidade do nosso organismo. Olha que maravilha! É um chá, sim, poderoso. Poderoso. Eu, inclusive, estou tomando ele, mas em cápsulas, e estou gostando muito dos resultados. Eu não tinha ainda ingerido, feito um tratamento, conhecia as funções, mas ainda não tinha começado. Como eu digo, todos os chás, ervas, cascas, raízes, eu sempre utilizo e vejo no meu organismo as respostas. Porque eu gosto de sentir, de perceber, de usar, para depois falar sobre ele. Nada melhor do que as experiências da vida, para a gente poder ministrar e falar. Eu acho que o conteúdo vem com grandiosidade e com experiência. Eu acho isso muito bacana. Os estudos mais recentes, eles comprovaram que ele previne a degradação dos telômeros. O que são os telômeros? São estruturas substituídas por fileiras repetitivas de proteínas e DNA, não codificantes, não se codificam como DNA, que formam as extremidades dos cromossomos. Que nem essa parte, eu vou colocar até um desenho aqui bem interessante, que você vê o telômero, quando ele está jovem, bonito, as extremidades são vermelhinhas, tanto acima como abaixo. Então ele está com vigor, ele está forte, ele está predisposto para fazer tudo o que tem de bom, porque ele tem muita função no organismo. E o outro é uma pessoa de idade, já comprometida, debilitada, cansada, e você vê que os telômeros, a parte vermelhinha já é menor, diminuiu, então ele degradou. Então sua principal função é impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossoma. Eu vou depois fazer um vídeo sobre os telômeros e a telomerase, que é o trabalho de não degradar, reconstruir. Então eu vou fazer depois, porque assim, é um assunto muito interessante, é um assunto muito longo, geneticamente falando, biologicamente falando, é muito longo. Então depois eu vou ver se eu faço um vídeo com maiores informações e detalhes e vou colocar na... aí junto com os vídeos das ervas, na pastinha, na playlist. Então, o chá de astragalus, cápsula, raiz, não importa a forma, porque ele é utilizado no todo. Ele ajuda a prevenir a degradação dos telômeros, essa parte vermelhinha, então ele está sempre bem, bem disposto, bem tudo. E também foi comprovado as suas propriedades anticancerígenas. Então assim, ele trabalha muito em relação ao câncer, traz uma força, uma vitalidade mais forte em relação às células, revigora mais rapidamente. Esse estudo foi comprovado em Houston, no centro médico da Universidade do Texas. Lá foi feito esse estudo anticancerígena e foi comprovado a sua função. Então ele melhora com grande propriedade as funções das células, cura feridas, o chá, o astragalus trata também as doenças renais num todo, tá? Eliminando toda a parte renal, pode ser crônica, inclusive, ele recupera rapidamente. O envelhecimento, né? Tanto normal do nosso organismo como precoce, porque na China foi comprovado que eles não envelheciam com tanta facilidade. O organismo se recuperava mais rápido e a jovialidade dos chineses era perceptível. A pele se reconstituía mais rapidamente e eles não envelheciam. Então isso é o trabalho da telomerase, que ele recompõe essa parte vermelha. A parte vermelha é uma alegoria pra gente explicar nas extremidades dos telômeros o que acontece. A perda de que degrada ou ele reconstitui, recompõe pela telomerase, que aí você se sente bem disposto. O seu organismo está autoimune em qualquer situação. Trata problemas de pele, recupera a pele rapidamente, tanto fora, né? Com tudo bebendo, mas ingerindo a gente já vê uma melhora de pele em questão de 3 ou 4 dias. Eu percebi também, né? Aliás, a minha pele, eu não aparento a idade que eu tenho, embora eu já tenha uma certa idade avançada, mas como eu sempre me cuidei de todas as formas, inclusive tomando chás, né? Que o pessoal fala que eu não me alimento, eu vivo de fotossíntese. Então, os chás, eles ajudam muito em muitas partes. E eu percebi na minha pele essa semana que eu ingeri o chá, que ela melhorou muito, ela ficou mais úmida, ela ficou mais elástica. Eu achei bem interessante isso. Todo e qualquer tratado do fígado, doenças relacionadas ao fígado, melhora com grandeza, por causa do ADN, aumento do ADN, que é uma função biológica do nosso organismo, fígado, aumenta o ADN, essa função, e o fígado melhora muito. Então, todas as doenças correlacionadas ao fígado são tratadas e resolvidas rapidamente. Alergias a pólen, foi constatado que houve uma melhora, se você a tem. Aquelas alergias e coceira dos olhos que incomodam, que você fala que eu estou sempre com essas coceiras, eu não sei se é pó, se é acro, o que é isso, se é uma disfunção do meu organismo. Ela elimina essa coceira. Na verdade, é uma disfunção. Elimina rapidamente. No jornal Clinical Investigation Medicine dos Estados Unidos, foi comprovado, desculpa, no Texas, foi comprovado que, utilizando o astragalus membranáceos, os atletas tiveram uma resposta muito rápida em relação à parte muscular, fibromuscular, uma resposta rápida de crescimento, de oxigenação, de melhora sanguínea e previne o desgaste total do organismo. Atletas que se desgastam grandemente, utilizem o astragalus, que vocês vão ter uma recuperação funcional muito mais rápida e não vai ter tanta fadiga. Foi comprovado que a fadiga foi eliminada com rapidez. Olha que interessante, que bacana isso. É um antibacteriano, anti-inflamatório, antiviral, anti-tudo que você imagina. Ele é excelente. Ele é completo nos anti. Tanto vírus, bactéria, infecção, inflamação, o que você imagina. Diabetes mellitus, também houve casos de cura rápida e significativa. Aumenta os glóbulos brancos para combater todo esse processo que o nosso organismo recebe de fora ou quanto há os alimentos que a gente ingere e compromete o nosso organismo. Olha que bacana. Trata melanoma e leucemia também comprovado. Qualquer tipo de tumor. Ele vai lá, ele cerca o tumor, penetra, destrói e elimina. Toda e qualquer fase tumoral é feito dessa forma com essa erva maravilhosa. Então, na China, na China, eles utilizam após a quimioterapia, quando você ministra a quimioterapia, por causa de um tumor, um tratamento que você está fazendo por causa de um câncer. Na China, eles estão ministrando essa erva, essa planta junto. Por quê? Porque o pós-quimioterápico, ele ocasiona muitos distúrbios neurológicos, psicológicos, orgânicos no nosso organismo. Então, aparecem dor de cabeça, mal-estar, vômito, diarreia, você fica prostrado, febre, uma série de fatores. Ele elimina tudo isso, principalmente diarreia e vômitos. Elimina rapidamente esses sintomas. Então, os chineses, eles utilizam e os médicos estão indicando utilizar a erva junto com a quimioterapia, para não ter esses sintomas, porque alivia, porque a gente fica muito mal depois. Alguns organismos, na maioria das vezes, fica muito mal depois da quimioterapia. Então, elimina muito esses sintomas. Olha que legal! É um coadjuvante no tratamento quimioterápico e também anticancerígeno. Ajuda no processo. Eu fiquei sabendo hoje, que eu fui novamente na floricultura, para ver se eu encontrava o aranto, que foi o vídeo anterior a esse. A moça da floricultura é minha amiga, eu estou sempre comprando coisa lá. Aí, todas as coisas que ela me confirmou foram as coisas que eu falei no vídeo. E muitas das pessoas de idade estão procurando o aranto, querendo tomá-lo para o câncer. Estão desesperado! Gente, não foi comprovado ainda a eficácia cancerígena, controle, tratamento e cura de câncer com o aranto. Não! A USP está em estudo ainda. Então, tomem cuidado. Se você não assistiu o vídeo do aranto, ainda assista, porque não é comprovado. Ele foi comprovado para outras eficácias e benefícios para o nosso organismo, mas não para o câncer. Então, não adianta ficar correndo atrás de tudo quanto é lugar, que ele não comprar o aranto, porque não vai resolver, não vai adiantar. Utiliza o astragalus, que já foi comprovado que ele tem cura cancerígena. Então, utiliza ele, além dele recompor todo o seu organismo. Continuando. Antioxidante, claro, óbvio, né? Porque uma planta tinha que ser antioxidante, com certeza. Foi comprovado também no jornal chinês, em 2014, a eficácia do ateroma, a retirada, quer dizer, desfazer os ateromas. A artéria, né? Nós temos as artérias e nas artérias circulam os sangues. Aqui é uma artéria. Vai, faz de conta. Então, os ateromas, eles vão impregnando as paredes das artérias. Aqui continua, tá? Faz de conta que essa parte aqui minha é artéria. Então, eles vão impregnando o ateroma e vai fechando. E a circulação vai ficando mais comprometida. É onde aparecem vários tipos de problemas. Tanto que a gente faz cateterismo, coloca um estente e o estente abre e melhora essa região, que é o famoso cateterismo com implante de estente, né? Então, o ateroma, eu não preciso fazer esse processo cirúrgico. Utilizando o atragalo, ele vai eliminando esses ateromas das paredes das artérias. E o sangue e tudo que tem que circular por ali, circula naturalmente. A sua parte de pressão melhora, eliminando, né? Baixando a pressão. O astragalo também, ele melhora a pressão, derruba ela, dá uma melhorada iniquilibrada e você não vai ter mais placas de ateroma nas suas artérias. Então, pra você ver, você pode fazer um tratamento com astragalos membranáceos para eliminar as placas de ateroma das suas artérias. Olha que bacana! Comprovado o tratamento com a miocardite viral. É um vírus que entra e ele compromete a parte muscular do nosso coração, né? Ele enfraquece a parte muscular. Miocardite, enfraquecimento da parte muscular do coração. Quando há esse enfraquecimento, a gente tem problemas cardiológicos graves ou pode vir até se comprometer todo um organismo, porque o coração, ele bomba o sangue e ele faz toda a circulação sanguínea, ele oxigena, oxigênio e tudo mais, que a gente bem sabe, né? Não vou explicar a parte fisiológica do coração. Mas esse tratamento é eficaz contra a miocardite viral. Achei isso muito bacana, porque a miocardite, ela pode ser funcional de várias formas, de várias coisas que a gente ingere. Pode ser um processo inflamatório, infeccioso e aí vai. Então, olha que bacana esse tratamento que ele faz. Diminui a pressão, como eu já falei, e também a liberação do triglicerídeos. Elimina o triglicérides alto do nosso organismo, equilibrando e baixando. Ótimo! Previne o AVC, acidente vascular cerebral. Então, quando você tem um processo, né? De fechamento de artéria ou algo parecido, você pode vir a também a ter uma predisposição de um acidente vascular cerebral, porque não circula corretamente, não oxigena. Então, ele traz uma prevenção. Equilibra o cálcio. Aquela parte de bomba, de cálcio, de fazer todo um trabalho de circular, de o organismo receber o cálcio, fazer aquele trabalho de sintetizar. O AstraGallus faz esse processo e equilibra o cálcio no nosso organismo. A função cerebral. Ela tem também... Nós podemos ter algumas disfunções cerebrais no decorrer da nossa vida, né? Tanto com o alimento, com a idade que vai chegando, a gente vai perdendo algumas funções. O AstraGallus, ele faz uma... Recompõe e reaviva a parte cerebral. Você começa a pensar melhor, agir melhor, ter uma resposta neurológica melhor. Olha que bacana! O estresse e ansiedade também é eliminado com o tratamento. Equilibra a parte hormonal do nosso organismo, que é muito importante. Por causa dessa parte hormonal, né? Tireoide e tudo mais. As partes que fazem o trabalho de sintetizar, circular o hormônio no nosso organismo, é muito primordial para a nossa saúde e um bem-estar, porque trabalha em conjunto com os outros órgãos. Então, ele equilibra esta parte. Se você tem um problema de desequilíbrio hormonal, esta é a planta. Melhora o humor, a insônia também. Você consegue fazer um ciclo completo do sono, dormir, acordar bem, disposto. Tira a tensão nervosa também. Olha que bacana! Ela é muito completa. Por isso que eu te falei que é uma erva que ela é quente. Ela tem tantos benefícios que chega até a dar raiva, né? Dá até a raiva. Tantos benefícios que ela tem. Melhora o crescimento do tecido, como eu disse, né? Uma recuperação rápida. Você percebe uma melhora, uma elasticidade, né? Um rejuvenescimento mais rápido do nosso tecido celular. Reduz também as manchas e rugas. Você percebe que também é rápido. Olha que bacana! Só tomando. Imagina se você um fármaco aí começar a manipular uns cremes, né? Eu tô sempre dando ideias, né? Vamos ver se alguém... Vamos fazer um contrato aí. Vai, eu tenho grandes ideias pra gente manipular coisas, né? Vamos conversar, não é verdade? E sei muitas coisas também, né? Recuperação pós-IAM. Infarto agudo do miocárdio. A gente tem muito isso. Principalmente os homens são mais comprometidos nessa parte. Tem um infarto, tem aquela dor, caiu, pronto, morreu. Porque infarto, você sabe que ele é rápido e fulminante. Não dá tempo nem de você salvar um paciente. É muito rápido. Então, ele recupera quando você faz uma cirurgia pós-IAM, você tem uma recuperação mais rápida, mais promissora na parte cardiológica. As hepatites crônicas, com o tratamento durante dois meses, foi comprovado uma melhora significativa. Gente, a hepatite crônica é algo que é irreversível, às vezes não tem cura. E a enzima SGPT, ela teve um aumento significativo nessa parte de tratamento e conseguiu recuperar as hepatites crônicas. Ótimo, muito legal isso. Doenças pulmonares, todas relacionadas. Se você teve uma marca pulmonar, um problema pulmonar, água no pulmão, o que seja, qualquer problema pulmonar, que eu não vou citar os nomes todos que nós temos dessa parte pulmonar. Também, recuperação e tratamento rápido. Também tratamos a influenza. Olha que bacana. A influenza também é tratada com aftragalo. Aumenta as estaminas do nosso organismo. Que maravilha! Gente, essa planta é uma bênção. Essa planta é um milagre, né? Que a gente tem e às vezes as pessoas não conhecem. Sangramento uterino, partes relacionadas à parte uterina feminina, mulher, dor, TPM. Tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Se você quer melhorias, esta é a planta. Cura de herpes, melhoria, porque como você está imune a herpes, você sabe que quando o nosso organismo cai, algumas herpes aparecem. Nós temos muitas herpes no nosso organismo. Duas mil, cinco mil, não sei. Eu lembro que são muitas mil. E elas aparecem quando o nosso organismo começa a degradar, começa a cair. Ah, eu estou com o meu organismo baixo. As herpes estão aparecendo. Então, quando aparece herpes, levanta o seu organismo. Imuna, imuniza ele. Então, esta planta, ela é imune. Então, você não vai ter mais problemas de herpes. Eles não vão aparecer mais. Mesmo que você já tenha aquela, que já está há muitos anos, pega o chá, pega um cotonete, coloca e toma. Além de você colocar em cima da herpes, você também vai tomá-lo. Perfeito. HIV também teve comprovação bem próxima de tratamento de HIV. Porque HIV, ele derruba o nosso organismo e afeta um órgão em específico e você acaba falecendo. Ah, meu amigo morreu de pneumonia. Não. Ele tinha HIV e a pneumonia, quer dizer, essa região foi comprometida e derrubou, e degradou e ele faleceu. Então, o HIV são disfunções graves do nosso organismo celular. E como ele tem um trabalho de melhoria de função celular e ele recupera e te imuniza, gente, quer melhor coisa para o HIV do que o afagado? Não, eu conheço. Esclerose múltipla também, tratamento comprovado. Artrite reumatóide, se você a tem, que também é um processo que é imunidade baixa, você vai também ajudar, vai melhorar e vai se curar, certo? Trata doenças crônicas em animais. E também traz um hepatoprotetor presente, por causa da síntese de ADN que tem um aumento. Como eu disse, esta planta, ela também você pode cuidar dos animais. Todos. Gado, cavalo, gato, cachorro, todos. É uma planta muito boa. Ela foi comprovada que pode ser ministrada pelos animais. Na metade, eu vou passar para vocês como que eu faço, cada situação. Mas, no caso dos animais, você vai utilizar pela metade. Então, se eu uso uma dose, meia dose para eles, vocês vão entender. Então, todas as doenças crônicas que os nossos animais apresentam no decorrer da vida presente, terráquea deles, eles também têm melhora significativa e tratamento de perto para isso. E também, como eu te disse, um hepatoprotetor presente, por causa do aumento da síntese do ADN. Então, para você ver, a parte fígado, todas as doenças relacionadas a fígado dos animais, ajudam no tratamento e na proteção. Olha que bacana! Então, essa planta é uma planta completa, meu Deus do céu! É uma benção! Acho que é por isso que os chineses guardavam ela as sete chaves. E eles estavam sempre com anos e anos e anos de vida. Não envelheciam, não tinham problemas, não tinham doenças. E eram os donos de tudo, de tudo. Porque eles tinham essa cura, tinham esse segredo maravilhoso. Olha que bacana! Então, agora, eu vou explicar um pouco mais a parte de animais. Como eu disse, mais pra frente, eu vou começar a fazer chás e vou explicar os benefícios que eles trazem para os animais também. Uma pastinha, uma playlist para os animais. Mais pra frente, eu estou começando agora a colocar isso em andamento. Hipertireoidismo é o hiper, quando você queima muito, né? Que as pessoas são muito magras. Ah, eu tenho hipertireoidismo, então eu não engordo, eu sou muito magra. O hiper é quando você acumula e você acaba engordando, pra vocês entenderem a diferença, tá? A grosso modo. O hipertireoidismo nos gatos é tratado com astragalus. A mieloencefalite, que é um processo degenerativo que traz problemas graves na parte neurológica e motora do cavalo. Motora do cavalo. O cavalo começa a perder essas funções motoras, né? Não corre mais como corria antigamente, a parte muscular começa a ser afetada e tudo mais. Então, essa mieloencefalite é tratada nos cavalos e houve cura comprovada. Olha que bacana. Do que você ter que sacrificar um animal por causa de uma doença, ela cura. Olha que bacana. A tosse canina. Se o cachorro tem aquela tosse intermitência, você fala, meu Deus, que cachorro tossina, que horror. Astragal. Problemas cardiológicos dos animais também, por causa da função dele, né? A função de ajuda e melhoria na parte músculo e fisiológica do coração. Olha que bacana. Infecções de bexiga, rins, animais também a gente utiliza o astragalus, membranáceo. Lupus também foi diagnosticado, tratamento, comprovado em lupus e cura nos animais. Olha que bacana. Gente, essa planta realmente, ela é extraordinária. Eu estou gostando muito. Olha, meu sono melhorou, tá? A minha parte celular melhorou, a minha pele melhorou, o meu humor melhorou também. Eu não ando tão cansado como eu estava, porque minha vida é extremamente corrida. Eu faço milhões de coisas durante o dia. Pra você ver, ela, mesmo que eu não durma bem, que eu não coma bem, né? Porque eu também não me alimento tanto. Eu uso mais chás como alimento. Eu tenho uma estabilidade melhor no decorrer do meu dia. Eu me sinto mais disposto. É assim que eu estou me sentindo, de uma semana que eu estou utilizando. Então, pra você ver que bacana que é tudo isso. Tá, vamos lá. Nós utilizamos o quê? Raiz, que ela é muito forte. Onde tem a maioria das suas propriedades fitoquímicas e fitoterapicas estão na raiz, tá? Nós temos tintura de astragalus. Nós temos extrato. Nós temos pó e cápsulas. Então, vamos lá. Pó. O pó eu vou utilizar quatro vezes ao dia, tá? Eu posso utilizar uma colher de sobremesa pra o que você quiser. Misturar com fruta, com o que você quiser. Que você costuma tomar um shake. Coloque-se uma colher de sobremesa quatro vezes ao dia. Então, uma colher, são quatro colheres de sobremesa ao dia que você vai utilizar. Perfeito, tá? Num período que você acha que pode ter melhorias no seu organismo. No máximo, 21 dias. Ótimo. Tintura, eu vou utilizar de 3 a 5 ml em três vezes ao dia da tintura. De 3 a 5 ml em três vezes ao dia. O chá da raiz, ele é muito forte. Dizem os estudos que você pode utilizar no máximo sete dias corridos. Não passe disso. Porque a raiz, ela é extremamente forte. Ela é levantol, que nem diz o povo, né? Se você tem um pó cirúrgico de AM, você pode utilizar um pouco mais de sete dias, porque você está em recuperação. Se você tem uma esclerose múltipla, um HIV ou uma artrite, algo mais crônico, né? Um processo hepato crônico, você utiliza mais de sete dias. Mas se o seu organismo está legal, se você está bem, se você quer dar uma equiparada, uma levantada na imunidade, no máximo sete dias. Um levante, né? Que nem o pessoal fala. Sete dias está ótimo, certo? Porque a raiz, ela é muito forte. Ótimo. A raiz, eu vou utilizar 12 gramas em 250 ml de água. Há três vezes ao dia. Então, se eu faço 200 ml de água, tomem três partes no decorrer do dia, certo? 12 gramas, 200 ml de água. Nesse 200 ml, divide em três vezes no dia. Está ótimo. É o momento do dia. É esse tanto e está ótimo. Não vai, eu vou fazer meio litro, meio litro com 24 gramas. Não exagera. Começa assim. Se você achar que não teve nenhum efeito colateral, aumente para 24 gramas, meio litro de água. Tome três doses no decorrer do dia. Perfeito. A gente pode se estender até 21 dias, se for o caso, para dar uma levantada no organismo. As cápsulas, nós utilizamos duas ao dia de 250 mg. Ah, eu só encontrei cápsulas de 500. Toma de manhã cedo, depois do seu desjejum, uma de 500 e não tome mais no decorrer do dia. E tome bastante água. Gente, tudo que tiver água no meio, maravilhoso. Se entupa de água. Água é perfeito. Porque a água, ela faz uma limpeza no organismo e tira os excessos dos chás também. Ótimo. Então, cápsula, 250 mg por dia, uma de manhã ou uma tarde. Ou se não, uma de 500 no decorrer do dia e acabou. Tá ótimo. Vamos às nossas contraindicações, efeitos colaterais e excessos. Grávidas não podem, tá? As lactantes, não encontrei nada explicando sobre o assunto. Lactante, eu creio que possa tomar, sim, doses pequenas, assim, no máximo sete dias. E acho que até fortalecem o leite materno para a criança receber também. Mas não passa de sete dias, tá? Só dá uma fortalecida. Porque não se estenda muito, porque você está amamentando. Perfeito. Crianças podem utilizar animais e adultos. Confirmado. Perfeito. Se você utiliza medicamentos imunossupressores, tá? Referente à imunidade do seu organismo, sobe e desce, você tome cuidado com o chá, porque não é indicado. Corte e códes também não é indicado, tá? Que é perigoso a interação entre eles. Após um transplante de órgão, quando a pessoa, ah, eu fiz um transplante, eu quero tomar um chá, quero me recuperar melhor, rapidamente. Não. Não, porque você também vai utilizar medicamentos relacionados, quando você faz um transplante. E você vai ter que fazer exames periódicos também. Então, você tomando o astragalo. O astragalo. Se você fez um transplante de órgão, você pode comprometer e rejeitar esse órgão. Seu organismo pode rejeitá-lo. E também você pode trabalhar na função do resultado dos seus exames. A gente faz exames específicos, assim, cada semana ou quinzenal, quando a gente faz um transplante de órgão no nosso organismo. Pra controle, pra saber se o seu organismo está aceitando aquele órgão ou rejeitando ele. Se você tomar o astragalo, você vai ter uma alteração nesse resultado de exame. E aí o médico vai puxar seu pescoço. Não faça isso, por favor. Espere um tempo. Até esse órgão não se acostumar com o órgão e não rejeitá-lo. Ótimo. Perfeito. Doença, sistema do imunológico. Qualquer doença relacionada ao seu estado imunológico, se você a tiver, tome muito cuidado com o astragalo. Que pode acontecer ao contrário do negócio. Certo? Esclerose múltipla também não se toma o astragalo. Se você já tem uma lúpus comprometedora, tá? No animal, a gente consegue curar o lúpus. Que ele está em processo. No ser humano, ele tem uma interação negativa. Então, se você tem lúpus. Ser humano, não utilize o astragalo. Se você utilizar em doses altas, você vai ter dores de estômago. Você vai ter uma diarreia forte. E até sangramentos. Pode haver sangramentos internos, hemorragias. Então, tome muito cuidado. É sempre bom quando a gente tomar chá, sempre fazer exames laboratoriais. E no médico, periodicamente, pelo menos cada dois meses, fazer uma bateria de exames para saber como é que está. A sua função renal, a sua função coração, o seu estômago, o seu rinho, o seu fígado, o seu intestino, tudo isso. A sua parte sanguínea, colesterol. É sempre muito importante a gente colocar isso em dia, sempre. Vá a cada dois meses no médico e faça uma bateria de exames. É muito bom. Que você fique tranquilo e a sua cabeça também. Tá? Então, este... Essas são as contraindicações. Não pode... Tá, perfeito. Comprovado, tá? Raiz até sete dias. O restante a gente pode usar no máximo 21 dias. Certo? Mas se eu tenho um problema mais grave, como eu falei, um HIV, e esses processos mais... Então, pós, IAM, nananã... Eu posso utilizar a raiz da astragalus por 21 dias, no máximo dois meses. Vamos fazendo um acompanhamento médico junto? Que ajuda bastante, certo? Bom, este vídeo se estendeu bastante. Porque é uma EVA muito interessante. É um segredo dos chineses de há mais de 5 mil anos que estava guardado. E hoje em dia, agora, recentemente, com estudos, comprovamos a prevenção da degradação dos telômeros. Então, a gente não vai envelhecer com tanta rapidez. Nós não vamos nos degradar com tanta rapidez. E vamos ter mais saúde. De estarmos mais dispostos e vivos para poder fazer coisas boas, né? Nesse planeta. Quanto mais coisas boas nós fazemos, mais o plano espiritual nos ajuda, né? E a gente agradece a natureza por esses benefícios. Certo? Gratidão por me acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E vamos aproveitar esses benefícios maravilhosos que nós temos ao nosso dispor. Não é verdade? Gratidão e até o próximo vídeo. Até lá! E aí